Música No último sábado a equipe do Azulim Gabarito fez seu primeiro jogo em Monte Carmelo, recebendo a equipe do vôlei Renata de Campinas. Mas é um prazer enorme poder trazer isso para Monte Carmelo. Para quem não sabe, a Superliga de vôlei masculina é o maior evento de vôlei do planeta, a maior Superliga do planeta. Só perto para as Olimpíadas. Então assim, a Superliga de vôlei está em Monte Carmelo, olha que maravilha que nós conseguimos fazer. A dimensão disso é muito grande, né? É muito grande a dimensão disso. A Prefeitura, através da Secretaria de Juventude e Cultura, desenvolvendo e trazendo visibilidade para o nosso povo. A torcida compareceu ao ginásio para apoiar o time. É uma grande oportunidade de a gente poder, aqui na cidade do interior, assistir uma partida da Liga Nacional. Eu, sinceramente, achei muito bom e tomara que eles continuem jogando aqui. Vamos torcer bastante para eles, né? Para ver se eles continuam. Para nós é excelente assistir um esporte de alto nível dentro da nossa cidade. A partida terminou com a vitória da equipe visitante por 3x7x0. O Guimo, graças a Deus, é a nossa primeira vitória. Infelizmente, o time foi contra eles, né? Mas é isso aí. O time está em desenvolvimento. A gente sabe que tem muito a crescer. E mesmo assim, a gente já está com nível alto. Então vamos lá que vai dar certo. É, a equipe jogou bem. A gente fez uma coisa que foi muito boa. Conseguiu botar pressão no saque o tempo inteiro, que dificultou a virada de bola do time deles. Então a gente conseguiu fazer uma partida bem consistente nisso, que ajudou bastante a gente. E vocês não vinham bem, mas essa vitória arrebentou o time e a sequência é boa agora, né? É, a gente está com uma ideia aí bem boa. A gente começou a Superliga com altos e baixos. A gente fez dois bons jogos contra o SESI, contra o Minas. Com o Sada, a gente realmente não conseguiu jogar bem. Teve chance de vencer os jogos e acabou perdendo. Então acho que isso vai criando aquele calo para a gente emocional, principalmente, para agora dar uma arrancada aí na Superliga. Exatamente. A Superliga está só começando, mas tem que pontuar, tem que ganhar. É, a gente sabe que a gente ia pegar as partidas mais complicadas logo no início, depois a gente teria, teoricamente, jogos um pouco mais tranquilos, mas a gente está vendo que a Superliga está muito equilibrada. Opa, aqui quase foi o cabo. E aí, como está muito equilibrado, não dá para vacilar em nenhum jogo. Tem que entrar todo jogo muito forte, porque senão você perde. E qual a impressão que você teve da estreia de vir em Monte Carmelo, jogar a Superliga em Monte Carmelo, essa cidade pequena, mas acolhedora? Eu acho que toda a cidade que acolhe o voleibol, que pega o voleibol como esporte da cidade é super positivo. A gente viu a correria para fazer uma organização, para acabar o ginásio, para atender a gente muito bem aqui. Então esse carinho que eles tiveram com a gente, a gente espera aí que Monte Carmelo dure mais 10 anos aí na Superliga, porque foi muito legal. Depois do jejum de derrota que a gente estava vivendo, saí com essa vitória boa, viagem longa, saí com essa vitória, acabei de seguir em frente na Superliga. Uma sequência que nós até fazíamos bons jogos, mas não conseguia concluir. Então hoje o time, além da vitória, gostei muito da postura do time. O time todo respeitou a equipe de Uberlândia, respeitou a torcida, se impôs no jogo, fez um jogo agressivo, falando esportivamente. E os três pontos que para nós, fundamental para esse recomeço, esse novo momento que a gente vai buscar na Superliga. Tá certo, professor. Muito obrigado, boa viagem. Obrigado, eu agradeço. E parabenizar aquele turismo de Monte Carmelo, que fez uma torcida bacana, um público bacana, uma torcida que apoiou o time local, mas viu o espetáculo, isso é muito bacana, é muito bom para o vôleibol. Primeiro jogo em casa, cara, todo mundo esperava a vitória, infelizmente não foi possível, né? Não, realmente mudou um pouco a chave da competição, jogamos três jogos fora, né? Começar numa nova cidade, com um novo público, estar jogando em casa, talvez é muita informação para um jogador, que talvez nós somos a equipe mais jovem do país, das 12 da Série A. Então, a gente precisa agora digerir todas essas informações, amigos novos, cidade nova, torcida carmelitana nova, um novo ar, um novo momento, uma nova caminhada, a gente foi o pior jogo que a gente deu no campeonato, o jogo deles não é nada a ver com isso, e agora a gente sabe que não pode acontecer isso uma segunda vez, porque são jogadores profissionais, agora tem que digerir, buscar o que realmente precisa ser consertado dentro do sistema defensivo e ofensivo, e aí a gente precisa e promete, realmente a apresentação tem que ser superior no próximo jogo. Infelizmente a gente não conseguiu uma vitória que a gente queria, mas eu acho que a gente aprendeu muita coisa com esse jogo, inclusive se a gente perdeu, a gente aprendeu muita coisa com isso, e espero que a gente consiga colocar essas coisas que a gente aprendeu em prática nos próximos jogos. Na quarta-feira tem mais outro jogo em casa, buscar a vitória, né? Isso, com certeza, é o que a gente espera. E o que a gente não conseguiu fazer hoje é fazer na quarta-feira. Eu tenho certeza que o Anderson vai fazer com que a gente trabalhe bastante, a gente ainda vai ter uma conversa tática para alinhar tudo isso que está acontecendo dentro de quadra para que a gente possa melhorar para o próximo jogo. Quarta-feira a gente espera com certeza conquistar a nossa primeira vitória na Superliga. Você já está se sentindo em casa em Monte Carmel? Com certeza, não tem como, olha essa torcida. Valeu, meu garoto. Que venha a primeira vitória para a alegria dessa torcida. Com certeza, com certeza. Esse é o objetivo, com certeza a gente vai sair daqui com a vitória, quarta-feira, para alegrar todo mundo e a cidade, fazer jus ao que estão fazendo pela gente. O próximo compromisso do Azulim Gabarito é nessa quarta-feira contra o Montes Claros em Monte Carmelo.